Hello galera, vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. E hoje gente eu trago mais uma receitinha pra vocês, sim, mais uma receita daquelas super fáceis e práticas que eu trago aqui no canal. Porque afinal de contas no nosso dia a dia e na correria nada melhor do que uma receita prática e bem fácil de fazer. E essa receita de hoje é pra aqueles dias que você vai receber uma visita, assim, de última hora e você tá sem muito tempo pra fazer uma coisa bem elaborada. Então é um prato super gostoso, tem um macarrão de panela de pressão e ele fica pronto em apenas 5 minutinhos na pressão e fica divino, gente, fica muito, muito, muito bom. Então eu vou deixar a receita aqui no box de informações pra vocês, tá bom? E vamos lá pro vídeo porque tá demais esse vídeo. Vamos começar fritando o alho e a cebola. Nessa receita eu usei um dente de alho e meia cebola picada. Vamos fritar bem esses dois ingredientes. Depois que eles estiverem bem fritinhos, é hora de acrescentar a linguiça calabresa. Eu tô usando uma linguiça calabresa. Agora a gente vai fritar tudo junto e depois que a calabresa estiver bem fritinha, a gente vai acrescentar o bacon. O bacon, eu já tinha fritado ele antes, então eu já tô colocando ele frito aí na misturinha com a calabresa. Mexe tudo bem. Coloquei também uma lata de milho, né, no caso um copo ou uma lata, fica a teu critério. E dissolvi em 200ml de água, um tablete de carne, de calo de carne. Agora é hora de colocar o molho. Eu tô usando o molho de bolognesa, já pronto. Esse aqui vem pronto no mercado. E acrescentar o creme de leite. Uma caixinha de creme de leite é o suficiente. Mistura tudo muito bem até ficar tudo muito homogêneo e bem misturado. Agora eu vou colocar um pouquinho de orégano, uma pitadinha de sal. Vou acrescentar o macarrão. O macarrão que eu tô usando é o macarrão parafuso, tá? Eu usei meio pacote de macarrão. Acrescentei agora meio copo de água e vou tampar esse macarrão e deixar na pressão por 5 minutos, tá? Depois que ele pegar a pressão, você conta os 5 minutinhos e aí você pode desligar. Depois que passou os 5 minutos, ele vai sair assim. Você dá uma mexida bem. Repare que ele já tá bem mais cremeio. Agora é hora de colocar o queijo. Eu tô usando queijo mussarela. E pronto, galera. Agora é só servir e saborear. Fica uma delícia. E se você já gostou dessa dica, já vai deixando um like aqui pra mim e se inscrevendo no canal, beleza? Não paga nada de graça. Desce aqui embaixo e clique no botão inscrever-se. Vem fazer parte dessa família nossa maravilhosa que tem crescido a cada dia. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.